A Câmara do Câmara A Câmara do Câmara A Câmara do Câmara A Câmara do 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 Câm É isso aí, por favor. Ai, kamarra tu kamarra tu dred 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 Eu vou lá me xa e que era chumlet De' copt-telefonin pe-pa-pla-spet Ma, 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 se chique-eu-pon-bret E eu vi s'njar não drej-me-n i-set Every time, every time Kero'n killar dê-me-n-pon-me-Facetime Every time, every time Kero'n killar dê-me-n-pon-me-Facetime Shumtri-e-me-n-dash-ni-e-me-n-gjod-jeluzi-c-pish-kom-re-ra Pa më xumtri-e-me-n-gjod-jeluzi-c-pish-kom-re-ra 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 BIL 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 AÎZERE BIL BILC SO NÁS TO MFLAM BRULL TAM OH DRALL GENOSI Gê não gê não, gê não si Ai, que não, que não, que não, que não sou Ai, que não, que não, que não sou Hai, que não, que não, que não Câmaram, a tua mulher Ai, camara tu, camara tu, camara tu, camara tu